Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. É um show de horror onde fazem de tudo para chamarem atenção e mendigar votos. Esses são os piores candidatos do Brasil. Nas eleições, principalmente nas municipais, brotam umas pessoas que você vê que não tem preparo nenhum nem para fazer miojo. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51222. Só isso? Porra do caralho que... Alguns apelam ao ridículo para chamarem atenção. Nanã do galo doido, 14-0-13. Bote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha. Ué, ué. Coisa horrorosa! Oi, gente. Sou eu, o Kiko. Candidato a deputado federal com o número 5454. Esse meu grito eleitor representa a sua insatisfação com relação à segurança, à educação e à saúde em Piracicaba. Por isso eu lhe pergunto, e agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Volte em Chapolin, 17-0-17. O homem que poderá te defender. Pense no teu ego. Volte galo cego. O teu amigo Júcia, o único vereador que vai te dar o olho. E você? Júcia, 36-888. A impressão é que abriram eleições dentro no hospício. Que coisa mais triste. Parece uma máquina de cortar cabelo tentando falar. Ele pelo menos consegue se expressar. Já esse nem falar consegue. Esse para apresentar um projeto na Câmara iria demorar umas 12 horas. Esse foi um candidato a vereador de Maceió do PSD. Ele deveria ser candidato a narrador de futebol no rádio. Sou o Bilado de Diadema, candidato a vereador pelo PDT. Meu número é 12-103. 12-103. Ou a gente muda ou explode Diadema. Oi, Campinas. Sou Rafa Fá, candidato a vereador. 45-100. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá. Ele não promete. Ele dá. Oi? Meu prefeito é Romero. 45. Eu sou o Thiago Salles, o gato louco. Tá mais para gato, gordo. O dia 15 de novembro, vote. 19-555. Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara. E abrir o prefeito 19. Assalamualaikum, Habibis. Estejam como de dois amigos. Gabriel, homem do camelo. 11-130. Fabete, boca de motor. 20-0-24. Botou, votou. É, viado. Oi, gente. Meu nome é Magui Gay. Meu número é 23-6-24. Condutor Flávio, ele chama... Isso é uma... Você de casa só alegou na filé. Preciso da sua confiança e do seu voto. Não. Parece um bando de mendigos pedindo comida. Quero 10 mil votos para comprar uma Honda Civic. Mas o que der para fazer, nós iremos fazer. Medê sua proposta. Vota em Paulo Bosta. 17-1-2-1. Que te dou a resposta. Paulo Bosta. Com o doutor Raul que todo mundo gosta. 17-1-2-1. Muda, Bauru. Não se esqueça. Vote 17-1-2-1. Com o doutor Raul Prefeito 25. Mudança com verdade. Paulo Bosta, empresário de merda. Mas não é possível que ninguém preste. Não. Nessa montanha de candidatos, será que ninguém serve para eu depositar o meu precioso voto? Ninguém faz. Ninguém muda. Ninguém presta. Ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Então vote ninguém para vereador. Ninguém sou eu, viu? Ah, vá para o diabo que te carrega. Mas tem que ter alguém. Ah, esse aqui. Esse parece ser um bom candidato. Amigo, qual é o seu nome? Agnello. E qual é o seu número? O número 3100. Entendi. E o que você quer? Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim. Pelo menos é um candidato sincero. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Deve ter tido uma boa porcentagem de votos. Ah, que pena. Outro candidato é esse. O Super Moura. Super Moura. Um velhinho que só tá o fiapo. Mas ele fez uma propaganda política para lá de memorável. Seriedade. Com o seu voto. Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora, precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Desta vez, a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Vote em mim, meu povo. 17, 1, 2, 3. Meu Deus. Mas pelo menos o velhinho está disposto a ser vereador. E não tem medo de mostrar isso. Com certeza ele deve ter conseguido muitos votos pela sua simpatia e... Ah, não. Deixa eu ver um outro aqui. Rola. É um belo nome. Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Olá, meus roleitores e minhas roleitoras. Eu sou o Rola, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do candidato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. E dia 7 de outubro, aquele voto de protesto. 33, 1, 2, 3. Rola, Neves! Que coisa tosca. Mas quais são as propostas dele? Eu vim hoje falar com vocês, roleitores e roleitoras, sobre educação. Porque no meu mandato, eu vou priorizar quem educa. Se educa o rico, educa o pobre. Educa o limpo. Educa o sujo. Educa o careca. Educa o cabeludo. Educa o cheiroso. Educa o fedido. E é claro que não poderia faltar os candidatos com nomes escrotos. E acredite, tem muitos. Adelmo Papaz Murphy. Jurada Bica Amulado. Maria Gostosa. Já começou mentindo. Macho velho. Alceu diz por 24 horas. Teteia do jegue. Wolverine. Cacete pão dividido. Pé de pato do lixo. Viado da banque. Assis. O homem do jumento. Tem demência? Galo cego. Zé Rolão. Careca. Mas como assim? Zezinho merda. Xoxota. Xereca. Não é cozinho. Já morreu. Merda. Jiraya Jaspion Giban. Neymar. Bin Laden do bem. Loura do cupuaçu. Tá mais para a loura do banheiro. Donald Trump e Bolsonaro. O que? Quinzinho da água parada. Ligiane da dengue. Papai Noel. Homem-aranha do Amapá. Vem cá, gente. Capitã Cloroquina. Ricardão. Salim Solução Amor no Coração. É o que? Celso Bruxa. Gargamel Bolsonaro. Donizete Gato Preto. Dudu Cremoso. Bruxa. Que? E para fechar com chave de bosta. Veja um candidato que claramente não leva a sério a política do Brasil. Gente, estou aqui para cumprir o prometido. Eu falei para vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz. Deputado federal trabalha muito e produz pouco. Agora, para ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília. Está aqui Brasília. Ninguém conhece Brasília mais do que eu. Está aqui minha Brasília. Tem alguns podres, tem algum amassado. Mas funciona. Com toda podridão que tem, funciona. Brasília funciona. Agora eu quero melhorar. Eu quero melhorar Brasília. Por isso eu peço o seu voto. Estou aqui para mostrar uma coisa que vocês nunca viram na televisão brasileira e jamais virá. Preste bem atenção. Olha aqui. Sabe o que é isso? Um deputado em exercício. Vote no Tiririca. 22-22. Está de saco cheio da política? Vote no Tiririca. Que coisa absurda. A que nível chegou a política do Brasil? Uma verdadeira palhaçada. Mas o povo brasileiro não é otário. E sim um povo consciente da importância do voto. Um povo que acredita na democracia. E jamais elegeria uma pessoa assim que não leva a sério um cargo tão importante que a vai tomar no... Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa, eu leio todos os comentários. E claro agradecer aos membros do canal. Muito obrigado. Cada dia os bichanos estão cada vez mais obesos e felizes. Quem também quiser ajudar o canal e os bichanos. Além de aparecer o seu nome no final do vídeo. Basta clicar no botão de seja membro ali embaixo. E eu vou ficando por aqui. Até breve. A punição dele é aposentadoria com salário. Agora... A punição dele é aposentadoria com salário.